Mas que ótimo dia! Planeta dos Macacos, o reinado. Quando eu durmo, eu vejo coisas estranhas. Lembranças? Lembranças não. Coisas novas. Eu vejo tudo o que existe. Isso não é tudo o que existe. Eu vejo tudo o que existe. Eu vejo tudo o que existe. Eu vejo tudo o que existe. Faz que ótimo dia Siga, compartilhe, deixa seu like